Eu vi a nuvem fazendo copos, ela desceu e veio arrancando velho de pinheiro e veio, entrou no mato, só viava uma grifa pro ar aí, desceu bem isso, aquele moro veio pro mato, foi daí que pegou o barracão aí, tirou todas as teias dali, que é mal, aí jogou no cilaparro aí a parte e depois foi o mato. Deu uma ventania, né, que parecia que as paredes não iam aguentar e daí quando eu via até os brasilites do barracão tava voando pra cima, eu só gritava, ai meu Deus, ai meu Deus, olhava a árvore do quintal ali, parecia que encostava nos repolhos. E sabe, o vento a gente tem medo, né, porque ninguém imagina a força que ele tem, né, viu aquela nuvem arrojando, né, parecia um tornado, não levou muito tempo, mas eu acredito que foi pra trás, foi muito feio, porque o urro que passou, né, erguia os brasilites, agora vamos ficar tudo na rua. Nossa, já gritava quando eu via o senhor que tava aí com o nó, né, já tava com a lanterninha ali olhando pra, que tava escurda e fartou a luz na hora também, né. Apear? 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 Não! Legenda por Sônia Ruberti